Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? Iniciando mais um vlog aqui pro canal. Hoje é dia 26 de outubro, sexta-feira, e o Miguel tem pediatra hoje, então tô aqui numa correria, gente, tentando arrumar essa casa. Olha, tem louça pra guardar ali, tem louça pra lavar, tem almoço pra fazer, já é meio-dia e meio, gente, e o pediatra é três horas. E como todo mundo sabe, quem tem criança só tem que começar a se arrumar cedo, né, gente, porque é uma correria danada. Dá banho, troca, dá mamadeira, se troca, troca a Isabelle, arruma a roupa do marido, não é fácil. Então, se for ver, já era pra gente tá se arrumando, né, já era pra mim tá começando a se arrumar. Mas ainda vou fazer almoço aqui correndo, fazer uma coisinha simples ali só pra gente almoçar antes de ir mesmo. E bora lá, né, gente? Vou tentar gravar esse final de semana da gente aqui pra vocês, espero que eu consiga, né, mesmo com a correria. E é isso, meus amores, eu quero pedir pra vocês, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, aperta esse botãozinho aqui embaixo, ó, onde tá escrito inscrever-se. E se inscreve, gente, é de graça, não paga nada. E pra você ficar por dentro do que eu postar aqui no canal, e não esquece de ativar o sininho, gente, é muito importante. O YouTube não tá notificando as pessoas dos meus vídeos. E acho que tá acontecendo isso com muitos youtubers. Então, gente, ativa o sininho aqui pra você ficar por dentro de todos os vídeos que eu postar. O YouTube notificar você que eu postei vídeo. E se você ainda não me segue no Instagram, corre lá me seguir, que lá eu posto muitas coisas do dia a dia da gente aqui em casa. E é isso, meus amores. Chega de blá 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 e vem comigo! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Gente, já é uma e meia E olha o look que a pessoa tá Olha o look Sayam Top E tem uma criança aqui Que quer conversar também Fala oi, titias Quero arrancar os adesivos Do guarda-roupa da minha irmã, titias Que lindo mais lindo Da vida da mãe É o Miguel É o Miguel E agora Que lindo Cadê o Miguel? Pup Tô numa conversadeira ultimamente? Né, meu filho? Fala oi, titias Oi, titias Oi 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 Meninas, tô fazendo o almoço Vou mostrar pra vocês um pouquinho do que eu tô fazendo Já é uma e meia, gente Eu tô aqui ainda Vou mostrar pra vocês um pouquinho do que eu tô fazendo Mas primeiro eu vou papar, titias Vou mostrar pra vocês o que eu tô fazendo Bom, meninas Vou mostrar pra vocês o que eu tô fazendo Tem um franguinho do Miguel que tá cozinhando aqui pra mim dar uma fritadinha nele depois Feijão, né? E aqui Bife temperado que eu vou fritar daqui a pouco E aqui, gente Na panela que eu tô fazendo o arroz Tô cozinhando os leguminhos do Miguel A vapor Que eu gosto de cozinhar a vapor, sabe? E é isso que eu tô fazendo por enquanto A salada de beterraba tá na geladeira Deixa eu virar a câmera pra falar com vocês Então, meninas A salada de beterraba tá na geladeira E agora A mamãe vai arrumar as coisas pra dar banho no Miguel Pra dar banho no Miguel Né, meu filho? Olha aqui Quase o neném da mamãe Gente, não reparem Minhas espinhas estão todas atacadas hoje Mas é porque eu tô fazendo um tratamento Pra ver se clareia elas Em casa mesmo, eu mesmo Pesquisei na internet, tô fazendo Porque se eu não conseguir clarear dessa vez Eu vou tomar rocutan É sério, gente Já vou marcar consulta Porque se caso não resolver Eu tô decidida a tomar rocutan Mesmo com os efeitos colaterais Que todo mundo fala que tem, né? Mas é o que temos Então é isso, meninas Tô aqui arrumando a roupa do Miguel Aqui eu arrumei Uma calça Uma camiseta E esse daqui eu arrumei pra levar Vou colocar na bolsa É isso, amores E é isso, titias A mamãe vai me dar banho Vai me tocar Primeiro vai me dar papai Depois dá banho e trocar Né, meu filho? Ó Que linda essa criança E hoje a gente vai descobrir Quanto que o bebê Deu mamãe tá peijando Com a mamãe tá curiosa O médico disse que ia Tá com uns nove e meio Esse mês Mas meu marido Tá achando que é dez Eu tô jogando uns nove e trezentos Porque ele tá bem pesadinho Mas meu marido Tá jogando dez Vamos ver quanto que vai dar Lá hoje, né, gente? Então deixa eu correr Acabar logo o serviço Porque senão Vou sair daqui atrasada, né, gente? Deixa eu ir Acabar o almocinho dele Dar papai pra ele E depois dar banho Vamos papai Papai tá pronto Uma dica, meninas Comprem prato Nossa, calma, meu filho Comprem prato Comventoso, ó Porque a criança não consegue puxar Sabe, migão Furacão E Vamos lá, papai Ó Papadinho Ai, que gostoso Toma a colher pra você Tá Toma a colherzinha pra você Abaixa a TV, velho Tá, papai, ó Ai, calma Papai Eu acho que eu não falei pra vocês, menina Mas eu fiz Batata doce Abobrinha É Inhame E frango desfiado E outra Eu não bato a comida dele, gente Eu só desfio o frango na mão E Amasso com o garfo Só isso Né, meu filho Só Ai, que papai gostoso Gente, eu tenho o maior gosto de fazer comida pro Miguel Porque ele come bem, sabe Ele ama a comida Nunca me deu trabalho pra comer Né, meu filho É a primeira vez que ele tá comendo franguinho hoje Porque o médico falou que a partir de um mês eu já poderia introduzir carne e frango no papadeiro Então eu já tô introduzindo agora carne, frango, músculo, carne moída Ó Hoje é franguinho, titias É franguinho Tá Gente, o Miguel O Miguel já tá se adaptando ao método do BLW Pra quem não sabe Eu tô fazendo os dois métodos O método comum da papinha, né E o BLW Então ele já pega e já leva na boca a comida Vocês perceberam? Né, meu filho Ó, papai Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.